Do volta seca do passado aventuroso no cangaço, nada mais resta nos dias atuais. Cumprida sua longa pena de 20 anos, o falado cabra de Lampião voltou a ter nome de gente e trabalha hoje para criar honestamente os filhos e manter o lar da família. O passado, bem, o passado chega a sua lembrança às vezes cheirando a pólvora, outras vezes na doçura de cantigas inesquecíveis. Tenho uma namorada na casa de seus pais, no dia que ela me via suspira e demais cai. Escuta, donzela, o que dou, que opção, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dou, que opção, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dou, que opção, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dou, que opção, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Quem me viu, criança, venha me ver agora, causando tantas penas que até as pedras choram. Escuta, donzela, o que dor de aflição, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dor de aflição, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dor de aflição é um peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dor de aflição é um peito e tenha de mim compaixão. Escuta, donzela, o que dor de aflição é um peito e tenha de mim compaixão.